Oi gente, tudo bem com vocês? Vou confessar pra vocês que eu tô bem empolgada no vídeo de hoje porque fazia tempo que eu não trazia vídeo DIY sem ser coisa de papelaria e decoração então hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer 5 modelos de tic tacs muito fáceis de fazer, que qualquer um consegue fazer, gastando super pouco quem fizer, posta nos stories do Instagram e me marca que eu vou compartilhar pra todo mundo ver o que vocês fizeram também, tá bom? E também não esqueça de me seguir lá no Instagram, tá? O link vai estar aqui embaixo deixem like no vídeo, se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito e bora começar o vídeo o primeiro modelinho de tic tac você pode fazer agora se você tiver apenas um EVA com glitter e um tic tac, claro basicamente o que você vai precisar fazer é tirar o molde do tamanho do seu tic tac é só fazer um risco em volta dele com um lápis em cima do seu EVA e depois você vai recortar e colar eu recomendo que vocês usem cola universal de artesanato você pode usar cola quente também? pode, também vai dar certo, mas eu acho que a cola universal tem um acabamento mais refinado, assim, fica mais bonito não fica aquela coisa super coladona, sabe? fica cola quente, querendo ou não, ela coloca mais volume, assim, onde você cola então, eu preferi fazer com cola universal você pode fazer com super cola, aquela super famosa, sabe? que cola tudo usa aquela cola que você tiver aí na sua casa a próxima ideia foi uma das minhas favoritas principalmente por ser muito fácil, muito baratinha também você vai precisar de alguma cartela dessas de adesivos que tem pedrinhas, pérolas e coisas desse tipo é baratinho também, em lojas dessas de tipo 1,99 você encontra você pode usar a própria cola que vem atrás dessas cartelinhas pra fazer o seu tic tac, mas eu não recomendo porque provavelmente vai descolar bem fácil, tá? então usa de novo a super cola cola de artesanato, cola quente, enfim algo que fique mais resistente pra que você consiga usar durante mais tempo eu já tinha essa cartela aqui em casa então eu praticamente não gastei nada o tic tac que eu comprei onde vinham vários juntos então valeu super a pena e recomendo que você salta porque fica muito lindo e a próxima ideia é essa daqui que tá no meu cabelo eu decidi fazer dois tic tacs escrito Girl Power eu coloquei só a sigla só no caso as consoantes das letras pra ficar um pouquinho menor eu tentei colocar tudo em um tic tac só mas não coube então eu decidi fazer dois e achei que ficou muito legal esse tic tac aqui dá um pouco mais de trabalho mas tudo que você vai precisar é de um tic tac um pedaço de EVA que eu tô usando esse preto que por acaso é o mesmo do fundo do vídeo por isso acabou ficando um pouco escuro esse vídeo me desculpem mas enfim, era o EVA que eu tinha aqui eu decidi usar ele depois usando pérolas eu escrevi ali as letras formando a frase que eu queria você pode escrever a palavra que você quiser pode usar pérolas como eu você pode usar pedrinhos ou até mesmo aqueles adesivos da cartelinha sabe? como a gente usou no tic tac anterior só da sua criatividade eu uso o material que você tem pra você conseguir escrever assim bem bonitinho eu tenho uma técnica que eu aprendi com a minha mãe na verdade que é você pegar um palito pode ser um palito de unha que é o que eu tô usando você molha ele um pouquinho de tinta e com ele mesmo você consegue pegar as pérolas assim porque ela vai grudar no palitinho acho que tá dando pra entender, né? é bem fácil, mas eu recomendo que antes de você cortar o EVA você escreva e só depois você recorte em volta porque talvez fique um pouquinho grande como esse daqui que eu fiz mas não tem problema, fica bem legal e esse tipo de tic tac com palavras assim, tá muito em alta eu vim em lojinhas pra vender por 10 reais sério, não tava muito barato não então quem sabe essa tem uma alternativa pra você revender não sei solta a sua criatividade usa a imaginação e aproveita dessa tendência que é muito fácil e todo mundo consegue fazer esse próximo tic tac parece que deu trabalho mas não deu na verdade esse aqui que tá no meu cabelo foi o que deu mais trabalho, tá? eu demorei um pouquinho pra fazer ele mas esse próximo foi muito fácil que é esse daqui com pérolas, ó que tá aqui na minha frente primeiro eu tirei o molde cortei o EVA como eu fiz em outros modelos aqui desse vídeo então eu já colei em cima do tic tac e depois usando a cola universal também eu fui colocando várias pérolas de tamanhos diferentes formatos diferentes a minha ideia era que ficasse uma coisa assim meio desordenada mesmo, sabe? não precisava ser assim com todas as pérolas do mesmo tamanho mas você pode fazer também vai ficar muito legal se por exemplo você tiver só esse modelo de pérola maior fazer ele cheio de pérolas também vai ficar lindo ah, um detalhe importante usa aquela pérola que é cortada no meio, tá? porque ela é mais fácil pra você colar se você usar redonda vai ficar meio esquisito uma dica e depois de colar tudo é só você esperar secar bem não mexe até secar, tá? e recomendo que vocês deixem todos esses modelos que eu tô ensinando aqui secando assim aberto, ó porque ele vai grudar melhor assim no tic tac do que se você deixar secar com ele fechado, tá? e se você tá gostando desse vídeo eu quero te lembrar mais uma vez de deixar o seu like no vídeo se você ainda não se inscreveu por favor, desce aqui embaixo se inscreve aqui no canal, tá? ativa o sininho de notificações caso você já seja inscrito confere aqui embaixo se o sininho já tá ativado pro YouTube sempre te notificar quando eu postar vídeo novo aqui no canal tá bom? e agora vamos para o nosso último modelo de tic tac desse vídeo se você deixou seu like talvez eu traga uma parte 2 mas agora vamos pro último desse vídeo que é esse modelinho aqui gente muito fácil de fazer e eu vi modelos iguais pra vender por 6 reais gente então olha só eu paguei mais ou menos 3 reais numa fita bem comprida desse strass aqui dourado e também comprei um strass prata então compra só aquilo que você precisa e depois você corta e cola em cima do seu tic tac desse jeito aqui além de que você encontra esses strass em várias cores diferentes em vários formatos diferentes então é muito legal você ir numa loja dessas que vende aviamento usar uma olhada lá e soltar sua criatividade pra criar os tic tacs que vocês quiserem em cima dessas ideias que eu mostrei aqui hoje pra vocês e é isso gente esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado eu quero que você me conte aqui embaixo qual desses modelos de tic tac que você mais gostou eu gostei de todos eu não sei dizer qual que eu gostei mais mas eu gostei bastante desse aqui que tá no meu cabelo gostei também daquele douradinho de bolinha achei que ficou bem lindo mas me conta aqui embaixo qual que você mais gostou se você fizer não esquece de postar uma foto posta nos stories mesmo e me marca que eu quero compartilhar pra todo mundo ver o que você fez tá bom? e pra quem quiser me seguir no instagram o link vai tá aqui embaixo e eu vou tá esperando vocês lá como eu já falei no começo do vídeo tá bom? e é isso gente um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo bye!